Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quais são as principais características que a pessoa... alguém tá ouvindo isso aqui agora e pode estar pensando, será que eu tenho isso, será que eu não tenho? Ou tem alguma coisa atrapalhando na vida dela, ela não consegue entender o que é e tá ouvindo o nosso papo e tá achando que pode ser isso. O que a pessoa tem que ficar atenta pra saber se pode ou não sei, se ia procurar uma ajuda? Eu acho que primeiro, a questão de analisar a própria família vai te dar uma dica grande sobre a bipolaridade ou não. Então você pensa sobre a sua família, se existem aquelas questões que a gente conversou. Segundo, pessoas com depressão na vida repetidas precisam fortemente considerar a sua bipolaridade. Esse é um grande, talvez, vácuo que ainda exista pra gente, né? A pessoa começou a repetir demais depressão, ela precisa considerar isso como bipolaridade e investigar. Às vezes, nessa investigação, vai estar lá que não é. Não é bipolaridade nem nada disso. Porém, muitas dessas pessoas aqui vão acabar descobrindo que, na verdade, são bipolares. Começou a repetir depressão demais, fica atento. E o que é repetir depressão demais? Três, cinco depressões na vida. Começou depressão ser demais, fica atento. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos bipolares vão estar nesse vácuo aqui, onde que até procuraram tratamento, mas foram diagnosticados como depressão ou como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque, em geral, a depressão na bipolaridade, ela tende a ser mais sofrida, tende a ser mais grave. E com isso a pessoa acaba procurando, mas não recebe o diagnóstico correto. E quantas pessoas, qual porcentagem das pessoas com depressão repetida, na verdade, são bipolares. Fizeram um estudo, se não me engano, na Austrália, bem legal. Que pegaram o quê? Cem pessoas ali com o diagnóstico de depressão. Aí era depressão, não de bipolaridade. E falaram, vamos acompanhar esse pessoal dez anos, para ver quantas dessas pessoas, na verdade, eram bipolares e quantas que não eram. No final de dez anos, qual o resultado? 48%. Metade daquelas pessoas que, no começo, recebeu o diagnóstico de depressão, na verdade, eram bipolares. Quando você olha dez anos para frente. Então, está aí a primeira grande dica. Depressão começou a repetir na vida de alguém, precisa pensar em bipolaridade. Ou investigar isso. Investigar isso, né? Outro ponto é irritabilidade. Se a pessoa for muito irritada, a flor da pele, irritabilidade não é normal. A gente precisa parar com essa ideia de que, ah, ele é irritado, ele é desse jeito, é o jeito dele. Não existe ter jeito, personalidade irritada, não existe isso. Irritabilidade é um sintoma. A irritabilidade, ela gasta demais da nossa energia, do nosso cérebro, para que ela seja natural. A natureza não ia fazer isso. É muito, é um processo fisiológico muito complicado ficar irritado. Você pode ver que depois de ficar muito irritado, o que acontece? Você fica cansado, você fica tenso. Por quê? Porque é algo desgastante. Não existe isso. Se a pessoa está irritada o tempo todo, tem que considerar que aquilo ali é um sintoma e procurar ajuda. E esse é o sintoma mais comum da bipolaridade. Não é tristeza, não é alegria. É irritabilidade. É outra dica que fica muito importante. A tua natureza não ia gastar tanta energia à toa, né? Por alguma coisa que não vai te dar nenhum resultado depois, ficando irritado, né? Isso é uma... Irritação é uma coisa estranha, né? Porque qual é o objetivo da irritação? Ela existe por algum motivo dentro da gente, né? Se defender do que, eu não sei. Mas ela acontece em momentos que não precisaria gastar toda aquela energia, né? É isso? Exatamente. Exatamente. E na bipolaridade é o sintoma mais comum. Mais comum de longe, né? Mesmo essa fase que eu te falei da mania, né? Que é a fase fogão, que eu costumo chamar. As pessoas acham que é euforia, alegria, né? Mas isso acontece na mania pura. Quando você vê a mania mista, que já é um detalhe, o que acontece? A pessoa está agitada, está inquieta, está falando muito, mas ela está irritada, agressiva, hostil. Ela está se sentindo mal para baixo, mas agitada, inquieta. Então, quer dizer que não é só euforia. Pelo contrário, você vai encontrar muito mais irritabilidade. E outro ponto também, impulsividade. Se a pessoa for muito impulsiva, seja em que campo for, mas se for muito impulsiva, precisa desconfiar de bipolaridade. Então, a pessoa é depressiva, mas ela é impulsiva ao mesmo tempo. O que é impulso, né? Eu sinto e faço, eu sinto e falo. Não existe pensamento de medir as consequências ali no meio, né? Eu preciso considerar que isso é uma bipolaridade. Não fecha a diagnóstica. Só estou dando dica para a pessoa ir buscar ajuda nesse caso, né? Porque eu preciso pensar na consequência antes de agir. Se eu penso e já faço, se eu penso e já falo, tem algo acontecendo aqui. Essa impulsividade está muito aumentada. Eu preciso pensar o que está acontecendo. Só acontece na bipolaridade? Não. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade tem impulsividade aumentada também. Mas não é a única, né? E muita gente também recebe o diagnóstico errado de TDAH. Existe algum perfil onde a bipolaridade pega mais? Em qual sentido você fala? Existe algum perfil idade, homem, mulher, classe social? Existe? Legal. Boa essa pergunta que a gente não tinha citado isso, né? Quando você pega todos os bipolares, você tem o mesmo número de homem e o mesmo número de mulher. Igual. Quando você pega o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele mais clássico, né? A proporção é de 1 para 1. Mesmo tanto de homem, mesmo tanto de mulher. Mas quando você pega o transtorno bipolar tipo 2, que é aquilo um pouco mais sutil, a proporção é de 2 mulheres para cada 1 homem. Basicamente é. Em geral é 1 homem para 1 mulher, mas nessa bipolaridade específica de transtorno bipolar tipo 2, você tem 2 mulheres para cada homem. Início dos sintomas está entre 15 e 25 anos. Então a maioria das vezes você vai ver os sintomas começando na adolescência. Entre 15 e 20 anos está 28% das pessoas, né? Do início dos sintomas, né? Até 25 anos, mais ainda. A bipolaridade pode abrir quadro em qualquer momento. Mas esse momento aqui, final da adolescência, início da idade jovem, adulta, ele é o mais perigoso para isso. É o que eu mais tenho que observar. Mas ela também se manifesta diferente em homens e mulheres? Porque eu estava vendo um vídeo teu que tu fala que em mulheres tem alguma coisa diferente, né? Que pega de um jeito diferente a bipolaridade. É que a questão aí da mulher é que ela tem alguns desafios a mais. Principalmente ligados à oscilação do hormônio sexual, né? Do estrogênio. Não é só isso, mas essa é uma das grandes explicações, né? Então o estrogênio, ele é um hormônio sexual feminino, né? Responsável pela ovulação, responsável pelas características femininas da mulher, né? Não é só a mulher que tem. O homem também tem, mas em uma quantidade muito pequena, né? O que que acontece com esse estrogênio? Na TPM, então todo ciclo menstrual, vamos supor que você tem um ciclo menstrual de 28 dias. Cinco dias antes do primeiro dia da menstruação, que é a famosa TPM, o estrogênio cai. E a mulher bipolar pode ter muito mais sintomas de irritabilidade, hostilidade, alteração de humor. Tipo um catalisador. Um catalisador. Entendi. Porque ela caiu. Outro momento é o pós-parto na mulher. E aí eu tenho o que no pós-parto da mulher? Subiu muito estrogênio. É o maior ponto de estrogênio que tem é a mulher grávida, muito alto o estrogênio. E de repente eu tenho pós-parto e é uma queda de um precipício, né? Uma queda super grande do estrogênio no pós-parto. E a mulher tem depressões gravíssimas, né? Metade das mulheres bipolares tem depressão, tem depressões pós-parto muito graves, né? E como se não bastasse, eu ainda tenho um outro desafio lá nos 5 a 10 anos antes da menopausa. Então o que é uma mulher na menopausa? É que ela parou de menstruar um ano. A média, a idade média é 51 anos de idade, parar de menstruar. Então isso quer dizer que se eu contar 5 a 10 anos pra trás, o estrogênio tá caindo. Devagar, 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 devagar. Tá acabando o estrogênio. E aí eu tenho muitos sintomas, tanto de humor, quanto posso chegar até a ter sintomas psicóticos. Então a mulher tem 3 fases aí de desafio a mais do que o homem, né? Todas ligadas a essas oscilações de estrogênio. TPM, pós-parto e também aqueles 5 a 10 anos antes da menopausa.